Oi, Hamilton. Gente, tem uma formiga no meu cotovelo. Oi, Hamilton, tudo bem com você? Gente, tap tap na telinha, por favor. Pra gente subir com a live. Claro que eu vou. Oi, Paco. Ô, Bobola, você podia recarregar, né? Pra você mandar uma rosinha. Você nunca me mandou uma rosa, velho. Tô em casa. Você mora sozinha? Não moro sozinha, não. Obrigada, Hamilton. Gente, me ajudem a subir de estar, por favor, gente. Falta muito pouquinho pra gente subir de estar. Você merece? Lógico que eu mereço. Você deve ficar dando florzinha estranha pro povo que nem te nota na live. Gente, peraí que eu tô aqui no WhatsApp de novo. Você também me ignora. Ah, tá bom. Então, tá bom, bonito. Só que eu não vou começar a te ignorar de verdade. Papai, olha aí. Deixa ver, gring. Tem quantos anos que você falou? Seu foto tá com cara de 59 anos. Ah, curioso? Lógico, né? Tem que ver a cara de vocês também, ué. Só falas. Tu não escreves nada. Você vai... Você terminar comigo? Quê? Boca aberta, me ajuda aqui, meu filho. Espionando a vida da gente, sim. Você não concorda comigo? Você tá me vendo? Tem que te ver também? Com o quê? Ó aqui nos comentários, meu filho. Gente, vou ter que ir no WhatsApp rapidão. Bota no meu apego. Ah, meu Deus. Vou te denunciar. Por quê? Pois é, Milton. Então... Eu já tenho a DM dica. Tá? O pior é que... Você tá com sono? Com sono a gente fazer o quê? Ai, gente. Tô me chamando pra sair, mas eu acho que eu não vou não. Você porque... Se eu for sair, eu vou ter que lavar cabelo. Vou ter que secar meu cabelo. Eu tenho que encerrar a live 10h30. Vai ficar muito tarde pra sair de casa. Eu tô com sono ainda. Quanto uma piada aí. Meu querido, eu sou péssimo com piadas. Você me seguiu, King? Pode me seguir, tá? Por favor. Gente, alguém conta uma piada aí. Tá bom. E cadê seu ADM? Eu não sei o ADL. Eu não sei que eu tenho um aqui. Pode ter mais de um? Meu Deus, eu não sei o que espero de você, viu? Por quê? É mesmo que a gente... Não sabe contar uma piada. Meu Deus. Desculpa. Cadê meu apelo? Sim, o que é que o pessoal... Nossa, mas o que esse cara tá falando? Pelo amor de Deus. Expulsei o querido. Oi, cats. Cats, cats. Cats. Tá bom. Tchau. 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 Oi, Martins. Gente, eu não ganhei uma florzinha nessa live, gente. O que é que vocês estão me odiando? Oi, Maui, Damila. Gente, uma rosinha, gente. Uma rosinha. Não é possível. Puxar assunto, bora. E manda uma rosinha, então. Por favor, gring. O que vocês vão fazer de bom amanhã, gente? Tem gente que trabalha amanhã, né? Mas tem gente que amanhã é folguinha. E aí Não sei se tá merecendo, viu? Por quê? Oi, Alisson. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado. Oi, Carlos Eduardo. Você cita galo? Gato? Como assim? Você cria gato? Não. Eu não tenho gato. Eu tenho só cachorro. Cachorro. Cachorras. Duas cachorras. E você, gente? Vocês têm gatos? Coelhos. Porquinhos da Índia. Tem? Duas cachorras, sim. Levadas. Nossa senhora, até a hora que elas começam a latir aqui na live, que Deus me livre. É muita coragem, viu? Porque eu amo ela. Eu sou minha vintinha. Eu tenho um cachorrinho, meu amor. Tem quantos? Um só? Ele é filhotinho? Aí amo cachorro filhotes também. Ô, Kling, você acha que eu saio hoje? Você tem que fazer esse tipo. Meu cachorrinho é bem pequenininho. Que fofinho. Qual raça que é?